Você me deixou sem mais nem menos. Um recado na secretária. Tô indo embora de casa, seja feliz. Eu fui atrás de você, morri de ciúmes. Não enlouqueci. Eu que não fumava, não bebia. Não parei de comer. Não teve uma noite em que eu não pensasse em você. Chorava a noite inteira. Fiz terapias, tomei um monte de remédio e nada adiantava. Minha mãe dizia que eu era muito nova pra sofrer assim. Minhas amigas diziam que eu devia sair e ficar com outros caras sem medo. Segui o conceito. Enfrentei uma coisa que eu pensei que nunca enfrentaria. A solidão. Me conheci. Descobri coisas sobre mim que você nunca conseguiu ver. Você achou o quê? Que eu ia ficar chorando atrás da porta até você voltar? Tô aqui. Refeita. Viva. Aproveitando a melhor companhia pra mim. Eu mesma. Seu tempo já foi. Vá embora. Viva. Viva. A CIDADE NO BRASIL